Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Build Battle, junto com o moço Mike Fala galera, como é o moço Mike, junto com o Peck E galera, no vídeo de hoje jogamos um tema aí de Build Battle de dupla bem legal, o tema foi dança né Mike Sim galera, a gente meio que fez a gente dançando balé, ficou bem legal né moço Ficou bem legal, bem engraçado galera, e se vocês gostam do Build Battle, deixem o link nesse vídeo, confira a descrição do vídeo pra ter mais informações E bora pro vídeo Mike Bora pro vídeo galera Começou então galera aqui o nosso Build Battle de dupla, e o tema é dança moço, então você já tá pronto né Mike Já tô pronto pra dançar moço, e eu sou um sucesso de dança, sabia na vida real, eu danço bem pra caramba Nossa sim, ainda bem que eu não vivi pra ver essa cena ainda, mas Mike eu tive uma ideia, vamos fazer nossas skins dançando balé Eu acho que balé Mike, é o sucesso da dança, entendeu, o que você acha? Ah, então vamos dançar balé então, Fih, eu acho bonito balé hein, o que você acha? Ah amigo, eu acho que eu sou um dançarino de balé, isso que eu vou dizer pra você A gente fala assim, ah, vai balé, você é só de mulher, eu falo assim, não Fih, balé, é muito bonito Ó, você vai ver ó, ó, já tô fazendo aqui ó, na pontinha do pé, deixa eu lembrar aqui como que, deixa eu pensar como que é a pose de um baleísta Quem faz balé é baleísta, ou não? Eu não sei, mas meu balé aqui tá ficando engraçado hein Olha aqui, o meu tá ficando legal hein, o meu tá ficando legal hein A gente coloca aqui, daí... Vou fazer mais simples também, eu ia complicar aqui, ia ficar muito difícil hein Ah amigo, é melhor a gente fazer vários balézistas, do que um balézista só, você tá entendendo eu? Tô entendendo hein, tô entendendo hein Eu não tô entendendo muito bem não, você me perdoa Deixa eu ver, pra cá, agora vai esticar a perninha pra cá Ó, ó, meu tá legal hein, não, tá ruim né Tá legal, tá legal, tá legal É porque eu não sei como fazer a movimentação bonita, sabe, é meio complicado É meio complicado, meio que tá, porque o desafio é a sua... O seu maior desafio Galera, acho que o Mike não sabia o que ele ia falar hein, sincero Não sabia não hein, ó Ó Mike, ó, eu danço no balé hein, cara, que ruim hein, que ruim que ficou Se eu sei, você não tem esse cabelão É que tá, ué, mas é que tá, você acha que o cara que vai ver aqui a gente pra votar, ele sabe qual que é a cor do meu cabelo, não tá nem não Ah nem Mike, eu não sei como fazer um cara dançando balé de uma posição boa não hein Ah, pera que não, vai ter que tentar hein, vai ter que tentar Deixa eu ver aqui Ó, meu vestidinho aqui ó Colocar aqui, deixa eu ver, os olhos vermelhos Rapaz Vem aqui, coloca aqui Aí ó Mike, ó, tô olhando pro ladinho ali ó, só na periuita hein, que que cê acha? Olha aqui, fi, olha meu balé aqui ó, vou até fazer um vestido aqui maior né, um tutu aqui É tutu que chama né É tutu que chama? Uhum, eu vesti, eu fiquei de um tempo lá de tutu na BG, sabia? Sério? Sim Bom, eu tô... Ok, eu tô muito ruim, Mike, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma coisa boa hein, galera Vou pedir desculpa pra vocês lá logo, logo, de imediato Ó Que não dá pra chegar nem meu pé aqui nesse trem, ó, aqui, balé Aí eu tô, eu tô dando um detalhezão ao meu tutu, já que cê falou aí do tutu Uhum, deixa eu ver aqui, deixa eu deixar meu tutu mais bonito Aí Mike, tentei decorar um pouco o meu tutu Tô bom esse nome hein Seu tutu é bom mesmo hein, ó, coloca aqui né Ó galera, ó, tá ficando legal meu tutu hein Olha aqui rapaz, ó, ó, agora faz aquela movimentação assim que eu esqueci o nome É que cê, cê meio que junta as mãozinhas assim ó Ó, 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 o meu tá ficando legal hein, Mike, o meu tá ficando legal hein Mas é que tá galera, do que adianta você dançar balé se você não tem uma pista de dança embaixo pra você dançar né Ih galera, cês é besta hein Vou colocar aqui um piso então de madeira, madeira maciça, pode ser? Bom, não é que tá, não é madeira maciça não, fi É o quê? O meu vai ser balada Balada não Ué, o cara vai dançar A dança clássica nos pisos de mármore do teatro Não, 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 vai ser na pista de dança aqui Cê vai ver o que vai acontecer aqui ó Ó, meu tempo ficou legal hein Vou baixar aqui ó O meu comercial de treino é trabalhar aquelas roupas de homem é muito curta hein É muito apertada Dá vergonha usar que entrei hein Dá muito hein, dá muita vergonha mesmo hein Eu teria Ó Vamo lá então, bora continuar hein Mike Ó, tô fazendo uma coisa legal aqui hein Vê se você acha que tá ficando legal Ficou legal mesmo hein Ficou legal mesmo hein Aqui deixa, bota aqui Fazer uma boquinha Ai caraca Coloca aqui Coloca aqui Aí Mike ó, fiz uma pista de dança aqui pro meu baleísta Baleísta Parece uma baleia Baleia, baleísta Ô que raiva, preciso deixar minha mãozinha melhor hein Só que eu não consigo hein Cê me perdoa Mike É que não é fácil não, não é fácil não Como é que tá, né Tem que fazer uma coisa a mais Eu não quero fazer só isso não Parece que ele tá te dando um tiro na cara dele Olha aqui ó Ó, ó Tá ficando legal o meu O meu eu tô tentando pegar o ponto aqui Mas não tô conseguindo achar o ponto Olha, eu vou fazer uma caixa de música aqui Pode ser, pede? Olha que da hora Mike Olha aqui o meu que legal ó Ficou legal mesmo Vou fazer uma caixa de música aqui Um rádio O seu perigo Mike Cê só tem uma perna Mike O que aconteceu com a sua outra? Um é pra... Outra aqui ó Um pra trás né Ih, esse lugar é aqui embaixo aqui Mike Para de olhar aí 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 Fim Ei amigo Tava só conferindo ali hein Se tinha alguma coisa Vai ficar opciando demais hein galera Ih meu Deus Só quebrei aqui hein Ih meu Deus Só consertei aqui Ih meu Deus Aí consertei Boa, vamos lá O que você quer fazer aqui agora Mike? Dois músicas Vou fazer a caixa de música né Fim A caixa de música? Por que? Não, é que não vai dançar sem música Nunca viu não Não, não Aqui você deixa aberto ó Deixa assim Você vai ter que colocar os lugares Pra colocar a música né Que no caso é tipo carvão Não, não, note block Note block Ah, você vai botar note block Ok, eu não sei muito bem O que o Mike vai fazer galera Então eu não vou mexer Que mexer só vai atrapalhar Aí vai deixar mais Vai mim, vai mim, vai mim Vai fazer outra coisa Ih, tem um minuto ainda hein Eu não sei Eu já fiz minha pista de dança Aqui do meu lado ó Eu já fiz eu dançar no balé Botando a mão na cabeça ali Olhando pro lado Deixa eu fazer minha boquinha aqui Eu quero fazer uma boca bem legal galera Uma boca que mostre o meu amor Pelo balé Pela arte Pela arte Ó Deixa eu fazer isso aqui Aqui, aqui Ui, moço, tá legal hein Olha aí ó Fiz uma boquinha legal hein Deixa eu ver É, tá da hora essa caixa Tá muito ruim né É que eu não terminei né Ah, eu acho que mesmo você falando Que tá terminado Ainda não vai ficar muito boa não hein Sendo sincero com você hein Você me perdou Ó, deixa que eu melhoro Fim, aprende ó Nem, 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 nem O que, o que? Os botão pra funcionar aí ó Eu ia colocar o botão agora na minha mão aqui ó A minha mão ó Ah, esse botão não é bom não hein Ó, falta Ó, vamos colocar partícula de música agora né Verdade hein Uma boa ideia hein Mike Ó, tá ficando legal hein Agora ficou legal hein Você pode falar que meu rádio ficou ruim não hein Ah, ficou da hora Que balé É, você dançando balé ou dançando balé O que eu faço agora? Bom, agora eu acho que tá tudo pronto Mike Sinceramente É só fazer meu filho dançando balé aqui hein Mike, você tem 30 segundos Você vai conseguir fazer seu filho dançando balé Ô Você é maluco? Vai, 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 vai logo Vai logo 30 segundos Mike Eu podia te ajudar mas eu tô com medo de atrapalhar Meu filho, me ajuda, filho Como que é seu filho? Eu não sei qual que é o desenho do seu filho Ai meu filho, Mike Mike, vai logo Mike Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Relaxa, relaxa que dá tempo Relaxa que dá tempo Relaxa que dá tempo Boa, boa Meu filho dançando balé Ó, boa Bando o cabelo, seu filho é careca Meu Deus do céu Já te enjogou o vídeo Ó, boa, boa, boa Ó, boa, meu filho aí Vai Mike Boa Seu filho dançando balé Nossa, ficou bonito seu filho Ficou bonito seu filho Eu ia provar o pé ali hein Né Mas o nosso é o primeiro Ele tá sendo guiado não, meu Ah não, galera Aí a gente complica a situação Aí a gente lembra que é duplas e tudo mais E o cara me fez só isso aqui né Olha pra cima hein Ele vai apoiar pra cima hein Que negócio horrível Pra ver aqui a lua Ah, ficou horrível esse aqui Ah não Esse cara quase tem Ah não Ah não Ah não, o galera Vou ter que dar um pulpo hein Ah galera, eu vou dar um ok Mas minha mão tá tremendo aqui pra dar um pulpo hein Mas eu vou dar um ok Porque esse cara Quais 10 minutos fazer um treino aqui 7 minutos Ah não galera, não Aí já complica a situação Ficou legal o chão Ficou legal o chão Mas galera, a gente lembra que são duas pessoas 7 minutos pra construir E o cara fez o chão Ah não Ficou conversando aqui Ah, pelo amor de Deus Ah nem Não tem como Não tem como nem relevar Ah não Esse aqui vai ter que ser um super pulpo Eu não sei o que dizer hein Eu também não sei o que dizer Essa dança é uma dança muito maluca Enfim, vamos ver isso aqui O que é isso aqui, Mike? Ah não galera, o que é isso? Ah, esse aqui é um pulpo hein galera Não faz o mínimo sentido galera O que é isso? O Lúcio caiu na cabeça deles? Matou eles hein Nossa, esse aqui é mais legal Esse aqui é um good hein É, eu vou dar um ok Sei lá, 7 minutos moço Ah, mas tem um DJ aqui É que tá Mike 7 minutos pra um DJ desse chegar aqui Só pra 3 caras dançar Meme hein Oh Isso aqui é um good hein Gostei galera, achei legal hein O David Gita aqui galera Meu David Gita aqui O Calvin Harris aqui tocando pra todo mundo Olha o povo gostando Ficou legal hein Olha a visão da plateia aqui Olha que da hora hein Olha o nosso galera Olha o nosso Olha o balé Olha o balé galera Balé ó Baléista galera Famoso baléista Balé ó Ó, vocês vão escrever Ninguém ia saber Opa, balé O que é isso? Por que na neve galera? Por que na neve hein? Ai eu vou dar um ok Vai Mike Vou dar um ok Merece um ok Vou dar um ok Acho que é menos um ponto pra mim Não, mas é que tá Não sei o que você tem cheio Uma de neve tipo Já tá de brincadeira A gente ficou em terceiro? Quem ganhou fez isso? Ah não galera Não, galera Vamos ver Galera, galera Eu desisto hein Eu desisto hein Que pelo amor de Deus A gente fez dançando Balé Ah, pelo amor de Deus hein Ah né galera Que triste hein Sinceramente Mas infelizmente Não é todo dia que dá pra ganhar E esse build battle Vou ficando por aqui galera Se vocês gostaram desse build battle Deixem o favorito né moço Esse build battle de hoje Foi um pouquinho curto Mas amanhã já voltamos ao normal Com uns tempos de partida Bem legais né Mike Isso mesmo galera Então até mais Tchau 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 Tchau